Boa noite pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo rápido aqui para vocês, mas para chamar a atenção de quem tem um carrinho desse daqui, esse daqui está vindo de Pouso Alegre, ele chegou aqui ontem e foram 22 horas de manutenção assim, ininterruptas, porque o proprietário do carro usa o carro para trabalho, embora ele tenha dois, ele trouxe o carro até aqui para a gente fazer uma reparação nele, um serviço de reparo nele, corretivo e preventivo, qual é o alerta que eu dou para vocês que tem um Escort ZTEC que você vai levar no bolsino mecânico, boa, vá preparado, física e psicologicamente, porque ele vai apresentar problema, aqui nós começamos com correr dentada, que puxou para sistema elétrico, que puxou para o sistema de direção hidráulica, que puxou para o sistema de arrefecimento, que puxou para o sistema de injeção eletrônica, uma coisa puxa a outra. Uma coisa que eu falo para vocês, tomarem cuidado com esse carro, você que é reparador, você que é aspirante à mecânica, mecânico, não é vergonhoso um carro desse aqui chegar na sua oficina e você olhar para o proprietário desse carro e falar, olha, aqui eu não dou conta, tá? Esse carro é um carro GL, é um Escort GL, muito bem conservado, o proprietário do carro foi da mãe dele o carro, a mãe comprou zero o carro, ele pegou o carro da mãe e vai restaurar o carro a fim de pôr placa preta nesse carro, tá? Não é vergonhoso para você olhar para o dono desse, para o rapaz que tem um carro desse daqui e falar assim, olha, acho bom você procurar uma oficina mecânica que eu não dou conta disso daqui, do que você sair cortando o fio, isolando o fio de qualquer jeito, fazendo emendas no carro de qualquer jeito e aí vai só a ladeira abaixo. Quando você traz um carro desse aqui na oficina, a conta dele para mexer para o sistema elétrico, hidráulico, tá? Pode chegar a 4 mil reais, ó, assim, tá? Chega, ó, bateu 4 mil reais. Por quê? É kit de corredentada, é mangueira superior de radiador, é o termo interruptor, é um sensor aqui, é um sensor ali, é um chicote que tem que reconstruir, é chicote do alternador que tem que refazer, é mangueira da bomba hidráulica que tem que substituir e peça de carro, ó, tá subindo. E vai subir mais, tá? Porque o que que eu ouço muito disso daqui? Eu ouço meu nome às vezes em grupo, ah, tá superfaturando, eu tô superfaturando, você que tá falando que eu tô superfaturando, vá abrir uma oficina mecânica, vá saber o quanto custa você comprar uma peça de um fornecedor e repassar ela pro cliente. Passa ela ao preço que você comprar e você vai ver o que te acontece no final do ano com o imposto. Porque você vendeu, você tem que pagar o imposto. Você cobrou, você tem que pagar o imposto. O imposto vem, tá? E você quer deixar atrair o olho do leão pra você? Deixa de pagar o imposto. A sua vida acaba, você deixa de ser gente, tá? Quando você deve ao governo, você tem que pagar na hora. Se o governo te deve, ele te enrola pra pagar até onde der. Mas o governo, tá? Instituição Federal, governo, como é que fala? Receita Federal, vacila pra você ver o tamanho da rabada que você toma, tá? Carrinho bom, Escort Zetec, carrinho bom. Ah, eu tô pensando em comprar um. Repense, tá? Veja onde esse carro executava manutenção. Leve esse carro pra fazer uma checagem num mecânico bom. Que conheça o carro pra dizer pra você, olha, tem isso, tem aquilo. Porque às vezes você tá vendo um carro vendendo a 14 mil e você vai gastar uns sete pra pôr ele pra rodar. Mas no íntegro ele tá bonitinho. Esse carro aqui é muito difícil você ver ele apodrecer. A lataria dele não é feita pra rodar no Brasil. Ele foi feito pra encarar gelo, tá? E onde tem gelo, tem sal na pista. E onde tem sal na pista, come o ferro sem volta. Então essas carrocerias são muito bem tratadas. É difícil você ver um carro desse aqui podre. Ah, mas o meu número do chassi enferrujou. Sim, enferrujou. Você vacilou com o alternador, a bateria entrou em curto, o vaso ácido, comeu ali o suporte da bateria e o ácido foi parar lá dentro e você perdeu o número do chassi. Ou esse carro entrou água dentro e ficou água empossada lá há muito tempo pra comer o número de chassi, tá? O carrinho veio de Pouso Alegre, vai voltar agora funcionando redondinho. Essa limpeza que a gente faz aqui, ó, tá? Isso daqui, ó, não é feito com diesel, tá? Todo motor que chega aqui, todo carro que chega pra fazer uma revisão geral, ele ganha uma limpeza dessa no motor. Então aqui são usados produtos apropriados pra lavar motor. Isso daqui não é solupã. Isso daqui não é limpar alumínio, tá? Isso aqui é sabão, desengraxante, próprio pra usar com o motor. Lavou, enxagou, soprou, tudo bonitinho, deixou bem sequinho. Abriu aqui, ó, pessoal, muito importante, tá? Retirar os cabos de vela pra ver se não armazenou água dentro. Secou tudo bonitinho, vem com um silicone finalizador pra ficar bonitinho assim, brilhando. Porque se você jogar diesel, isso daqui vai tudo lá dentro abaixo, tá? Quer um Escort ZP? Pense bem aonde você vai comprar, de quem você vai comprar e onde você vai levar, beleza? Gostou do conteúdo? Deixa o joinha. Quer ficar por dentro do que ocorre? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Muito obrigado!